Você está procurando erva-botão e de repente acha uma moita com essa planta e você tem certeza que é erva-botão porque tem as folhinhas alongadas, flores brancas mas não confunda, essa planta não tem os botõezinhos característicos e não é a erva-botão e você vai aprender a identificar agora Oi, oi, eu sou a Gil, bem-vindo ao nosso canal e é aqui que a gente aprende junto sobre as plantas medicinais Então, o que eu quero mostrar para vocês é essa planta Ela não é a erva-botão, o nome dela é tripa de sapo É um nome popular Ela é conhecida também como erva de jacaré ou então como perpétua E a título de informação, o nome científico dela, para que vocês possam procurar é a Alternantera filoxeroides Ela é uma planta característica de banhados, de regiões bem úmidas Então a gente pode encontrar ela em terrenos onde acumula bastante umidade, bastante água de chuva E foi num lugar com bastante umidade que eu encontrei essa moita de tripa de sapo E assim como eu já confundi algumas vezes a erva-botão com essa planta Eu resolvi filmar ela para vocês, para poder esclarecer para quem tem ainda essa dúvida do que é erva-botão, para que não tenha essa confusão com a tripa de sapo A característica mais marcante para que eu não confunda essa planta com a erva-botão É o fato de essa planta não ter os pequenos botões Ela não forma botõezinhos Ela até forma essas flores brancas que a gente às vezes pode acabar confundindo com a erva-botão Mas quando a gente aproxima a gente não vê aqueles botõezinhos E aí outra característica para mim também decisiva de que não é a erva-botão São essas florzinhas Na tripa de sapo, cada florzinha é um mini buquê de várias pequenas flores E se você reparar bem, cada florzinha tem cinco pétalas Dá para a gente diferenciar bem Que é como se fosse um micro buquê de flores É uma flor bem pequena mesmo Mas são um buquêzinho com várias pequenas flores E então parecendo um buquê, ele tem o topo arredondado, espigado Como várias florzinhas bem pequenas juntas mesmo Então essa é uma característica bem marcante de que se trata da tripa de sapo e não da erva-botão Eu vou colocar aqui para vocês novamente as florzinhas da tripa de sapo e da erva-botão Para a gente fazer uma comparação entre elas E não restar mais dúvidas A florzinha da erva-botão claramente é composta de pétalas Eu vejo que são apenas pétalas A florzinha tem essas pequenas pétalasinhas brancas Que compõem todo o botão de flor E isso faz essa florzinha da erva-botão ficar com esse topo reto ali em cima Ela tem as pétalas, mas ela fica com o topo reto Diferente da florzinha que eu vou mostrar agora Que é a flor da tripa de sapo Olha só, a tripa de sapo ela fica formando realmente esse mini buquê Tem cinco pétalasinhas, cada uma dessas florzinhas E a flor dela é bem espigada Fica um espigãozinho assim mesmo, tá vendo? Essa é uma característica bem marcante de que é a flor da tripa de sapo É uma característica visual assim A primeira vista que a gente pode identificar, né? Que é a tripa de sapo e não a verdadeira erva-botão Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a identificar qual é a verdadeira erva-botão Pela florzinha, pra diferenciar dessa tripa de sapo Deixa o teu like aqui pra fortalecer o nosso canal Inscreva-se que a gente sempre vai postando conteúdo sobre plantas medicinais A gente vai aprender juntos sobre essas plantas medicinais Comenta aqui abaixo se por acaso você já viu essa planta pensando que fosse erva-botão Então agora você vendo esse vídeo vai conseguir identificar Eu tenho certeza disso Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra vocês Existem outras características também que conseguem nos mostrar que é a verdadeira erva-botão Mas eu nesse vídeo quis mostrar pra vocês só sobre essa flor Que pra mim é decisivo Se tem essa flor espigada, mesmo que tenha essas folhas alongadas Mas tem essa flor espigada Então não se trata da erva-botão E é essa plantinha chamada tripa de sapo Alternantera filoxeroides Até a próxima Vejo você por aqui num próximo vídeo Explicando, ensinando e aprendendo sobre plantas medicinais Tchau, tchau e muito obrigada!